Primeira vez que eu estou fazendo suco de melancia, depois eu falo o resultado. Vou até provar um pouquinho para dar a resposta para vocês. Aqui o suco de melancia até que é bom, só que eu acho que eu botei pouca melancia, mas da próxima eu capricho. Bom dia! Esse suco é para mim. Eu vou fazer para meu pai, que é de goiaba. Bom dia! Eu agradeço ao Senhor por esse dia, que Deus abençoe as nossas famílias. Nós continuemos orando, buscando o Senhor, que só Ele é o único caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Salmos 23, de 1 a 6. Medite nessa palavra. Vou ler só o primeiro. Vocês leiam até os 6 depois. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus Cristo é a diferença eterna em seu destino. A única esperança é Ele. 26 de setembro, da autoria de Bispa Cléo. Bom dia!